Atenção, atenção comerciário, faça render o seu salário, economize mais de 80 reais por mês, isso mesmo, economize, valorize o seu dinheiro, tenha convênio odontológico, cesta básica com excelentes produtos e com descontos especiais para associados. Fique sócio do Sim Comerciários e tenha descontos na compra do seu botijão de gás, fique sócio e economize, esse é o Sim Comerciários, o sindicato dos empregados no comércio de Piracicaba. Ficando sócio, você concorre a um show de prêmios e ao sorteio que será realizado no dia 21 de dezembro, com vários brindes e vales compras. Fique sócio, economize e obtenha mais de 30 benefícios, o seu sindicato trabalhando por você, informou o presidente Vitor dos Comerciários.